Mais de 30 mil inscritos. Mais de 30 mil seguidores. Mais de 3 milhões e 700 mil visualizações. Um canal dedicado exclusivamente pra você. Sunbear Truck Painel. O seu canal de entretenimento, bate-papo, amizade, diversão, descontração, palavra de Deus. Obrigado a você que está conosco em todas as lives. O nosso sucesso é o seu sucesso. E vem muito mais por aí. Sunbear Truck Painel. Um canal feito pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.